Olha só, a gente abre o nosso Correio Verdade de hoje, indo direto ao cemitério, o senhor da Boa Sentença, um dos mais tradicionais aqui da capital e quem tá por lá é ele, o David Martins, que mostra pra gente como é que tá a movimentação de hoje, 2 de novembro, dia de finados. Oi, David Martins, boa tarde pra você, bem-vindo ao Correio Verdade, meu irmãozinho. Oi, João, boa tarde pra você também, boa tarde pra quem tá em casa. Hoje é um dia diferente, é um dia de lembrar das pessoas que passaram por nossa vida, é um dia de visitar os cemitérios. A Prefeitura de João Pessoa estima que cerca de 15 mil pessoas devem visitar os cemitérios públicos aqui da cidade. Eu tô na frente do cemitério Senhor da Boa Sentença, onde aqui se concentra uma grande movimentação com relação ao comércio. E essa movimentação de comércio de pessoas também mobiliza o pessoal da mobilidade urbana, que é a CEMOB. Então eles estão aqui exatamente disciplinando o trânsito, não só aqui nessa rua, que passa exatamente na frente do cemitério, como essa outra rua aqui por trás. Porque eles estão orientando os motoristas, orientando as pessoas onde estacionar, qual o melhor caminho pra seguir. Então isso tá acontecendo aqui na frente. De acordo com a CEMOB, 90 agentes de trânsito estão trabalhando nesse momento nas regiões dos cemitérios. Não só esse aqui, o Senhor da Boa Sentença, mas também o Santa Catarina, que é lá no bairro dos estados, o cemitério São José, que é lá em Cruz das Armas, e o cemitério do Cristo Redentor. Então esse pessoal tá trabalhando pra que nenhum acidente aconteça, pra que o trânsito ele flua, e que as pessoas não fiquem presas, né, em engarrafamentos, e não aconteça nenhum problema. Então, paralelamente a isso, há o comércio. As pessoas estão aproveitando pra ganhar um dinheirinho. Aí aqui, se vende de produto aqui, o que é mais procurado é o quê? Flores e velas. Deixa eu conversar aqui com o pessoal, que tá vendendo flor, pra que eles possam mostrar pra gente o que tá sendo vendido. Mas quem é aqui essa barraca? Quem é aqui? É a senhora aqui? Vamos lá. Como é seu nome, minha amiga? Boa tarde. Maria do Carmo. Maria do Carmo. Explique pra nós quais os tipos de flores que a senhora vende mais aqui. Fala de preço também, viu? Eu vendo mais carinho mamãe, celta. Qual é? Explique pra nós qual é ela. Carinho mamãe aquele. Essa daqui, né? Essa aqui. Como é o nome dela? Carinho mamãe. Certo. Qual o preço dela? Uma é R$ 23,50. Essa é a que sai mais? É. E a segunda é a que sai mais depois dela? Essa roça. Essa amarela? É. Essa aqui amarela? Como é o nome dela? É... Nossa Amarela. Certo. E qual é o valor? É R$ 20,50. Tá vendendo bem? Isso. Um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho, né? Muito bem. Aqui a vizinha. Deixa eu ver aqui. Tá vendendo o que aqui, meu amigo? O que é que tá saindo mais hoje? Boa tarde. Boa tarde. Tá saindo mais carinho de mãe, orquídea, tangue. Fala, explique pra nós qual é a flor e vai dizendo o nome. Carinho de mãe. Carinho de mãe, essa daí. A rosa vermelha é muito pra cora também. A rosa aqui tá saindo bastante. Tá sempre a rosa. Tá R$ 10,00. R$ 10,00. R$ 10,00. R$ 10,00. O tangue também tá R$ 10,00 também. R$ 10,00. E essa branquinha aqui, qual o valor dela? Tá R$ 10,00 também. Que tipo é essa de flor? É... É a Venca. É a Venca. Não, a Venca é essa. Certo. Como é que tá o comércio? Tá aqui desde que horas? Tô aqui desde 5 da manhã. Tá vendendo bem? Tá bem, graças a Deus. Tudo tá normal. Muito bem. Obrigado. Qual o seu nome? Alex Soares. Alex Soares. Obrigado, Alex. Boas vendas. É isso. Então, a movimentação é que ela continua bastante movimentada. A previsão é que a visitação permaneça aqui pelo menos até 6 horas da noite. E espero que o pessoal venda bastante. Isso é uma coisa que fomenta o comércio, a economia local, paralelo a esse momento de saudade que é o dia de finados. Eu volto com você, João. É uma hora de lembrar das pessoas que já foram e também aqui, como esse é o nosso amigo, uma hora também de ganhar um dinheirinho extra, né? Obrigado, David Martins. Valeu pelas informações.